Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba como fazer o descarte adequado do óleo de cozinha. Mais de 8 mil novos casos de câncer são registrados anualmente no Pará. Conheça um pouco do período histórico de Belém que deu a capital paraense o título de cidade das mangueiras. E em nosso quadro de direitos vamos saber um pouco mais sobre os direitos dos devedores. Hoje é quarta-feira, 11 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde e meio ambiente. O óleo vegetal é muito utilizado para fritura. Reutilizá-lo para o preparo de alimentos não é recomendado. Dessa forma ele acaba sendo descartado indiscriminadamente, causando danos ao meio ambiente. Muitos alimentos são preparados com óleo vegetal. Algumas pessoas até utilizam o mesmo óleo para cozinhar diferentes alimentos. Mas a reutilização desse produto não é recomendada. Não é recomendado você reutilizar o óleo de cozinha. Por mais que você escolha um óleo de boa qualidade, todo o processo de fritura leva a consequências e a prejuízos na saúde do consumidor. A simplização do óleo aquecer por muito tempo traz danos à saúde. Toda vez que você aquece o óleo, você vai ter mais reações químicas acontecendo. Você vai ter mais produção de acroleína, mais produção de gordura saturada e de substâncias químicas que realmente podem irritar a mucosa do estômago, que vão trazer prejuízos. Outra questão importante sobre o óleo é com relação ao destino desse produto. O óleo vegetal é um dos principais itens utilizados na cozinha para o preparo dos alimentos. Para esse fim, o brasileiro chega a consumir, em média, cerca de 20 litros por ano. No entanto, esse óleo utilizado muitas vezes não recebe uma destinação adequada. O descarte dele no meio ambiente, seja no ralo de cozinha ou seja no quintal, ele vai acarretar problemas ambientais seríssimos. Desde o acúmulo de insetos, como barata, rato. E além de que ele percola, ele se infiltra no solo, contaminando os lençóis freáticos, interferindo na qualidade da água que nós vamos utilizar posteriormente. Então, o aconselhável é que você tenha na sua casa um recipiente plástico, uma garrafa PET, por exemplo, e todas as vezes que você for se descartar esse óleo, você utiliza essa garrafa PET para condicioná-lo. Quando ela estiver cheia, procurar, existem já cooperativas que recolhem isso. Podem entrar em contato conosco, existem supermercados também que fazem a coleta desse óleo. Com a destinação correta, o óleo que não serve mais para a cozinha pode se transformar em outros produtos. Atualmente, nós estamos utilizando ele para a produção de sabão e detergente, mas ele pode ser utilizado na produção de amaciante de roupa e pasma, de sabonete. O meu sonho é que futuramente a gente possa utilizar esse óleo na produção de biodiesel. O processo de produção do sabão é simples, mas requer estudos e controle. Se nós quisermos fazer a reutilização dele, a reciclagem dele para a utilização de outros produtos, nós temos que fazer a caracterização fisico-química dele, principalmente a clarificação, que é a retirada dos odores, o índice de saponificação, que é para saber quanto de soda nós podemos utilizar para a produção do sabão, o índice de peróxido, já que ele foi aquecido, ele sofreu oxidação. E, posteriormente, no final, no produto acabado, nós medimos o valor do pH. O pH mede a acidez do produto, que ele não pode exceder a 10, 11, porque senão ele vai causar danos à pele de quem o manusear. O descarte correto do óleo de cozinha traz benefícios econômicos, sociais e ambientais. Além de melhorar a vida do meio ambiente, que futuramente os nossos filhos, netos, terão, nós estaremos contribuindo também, de uma forma, promovendo oficinas, para que outras pessoas manipulem, tenham manipulação na produção desse tipo de sabão ecológico, gerando até renda, retirando, por exemplo, pessoas de situações de risco, jovens de situação de risco, para produzir o sabão e gerar renda para a família. E agora vamos ver como fica o tempo amanhã aqui na Amazônia. Em Rio Branco, no estado do Acre, a previsão é que o tempo fique nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 30 graus. Em São Miguel do Guamá, no estado do Pará, a previsão é de tempo encoberto e com muitas chuvas durante o dia todo. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima não passa dos 27. E em Macapá, no estado do Amapá, a previsão é que o tempo fique nublado e com chuvas fortes. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 32 graus. Cerca de 60 trabalhadores da construção civil interditaram na manhã de hoje atravessa o Maitá com a Avenida 25 de Setembro, no bairro do Marco, aqui em Belém. O grupo protesta contra o atraso no pagamento de salários e contra descontos na folha de pagamento dos funcionários que, segundo os trabalhadores, são arbitrários. Algumas linhas de ônibus fazem o desvio, fizeram na verdade o desvio, pela Travessa Vileta, cumprindo o restante do itinerário normalmente. A recomendação é que os motoristas evitem os cruzamentos e sigam pelas avenidas Almirante Barroso ou Duque de Caxias. Começou o prazo para a regularização do título de eleitor. Devem regularizar os eleitores que se ausentaram nas últimas três eleições. Quem não resolver as pendências até o dia 4 de maio terá o seu documento cancelado. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. O cartório eleitoral já está recebendo eleitores para regularização de títulos de quem não votou nas últimas três eleições. Para efeito de cancelamento, são consideradas eleições para todos os cargos, como prefeito e presidente. Se o eleitor deixou de votar no primeiro e no segundo turno de um mesmo pleito, terá duas faltas registradas. Não votou três pleitos consecutivos, sendo que cada eleição é considerada um turno e é obrigada a votar, automaticamente o título é cancelado. Comparece aqui no cartório, portando algum documento oficial com foto, comprovante de residência e aqui a gente vai verificar a situação caso a caso. Mas via de regra é isso, traz os documentos pessoais, paga-se uma multa e através de algum procedimento de revisão, transferência, alguma coisa assim, a gente regulariza o título da pessoa na hora. Não é contabilizada a ausência em eleições anuladas por determinações da justiça. Quem tem o título de eleitor cancelado pode ficar impedido de retirar passaporte, carteira de identidade, de receber salários de função ou emprego público e de obter alguns tipos de empréstimos. Também pode enfrentar dificuldades para ser nomeado em concursos públicos ou fazer renovação de matrícula em estabelecimento público de ensino. Olha, por exemplo, fica impedido de obter passaporte, fica impedido de poder votar. Então, é bom que ele compareça no cartório e regularize essa sua situação. Em 2013, 1.354.067 eleitores tiveram seus títulos cancelados por não terem votado nem justificado nas três últimas eleições realizadas em até 2012. Em 2011, foram cancelados 1.395.334 títulos. A regularização não é necessária para pessoas com menos de 18 anos ou com mais de 70, para os quais o voto é facultativo. Pessoas com deficiência e que têm dificuldade de cumprir as obrigações eleitorais também não terão o título suspenso. Para regularizar a situação, o eleitor deve comparecer ao cartório eleitoral com um documento oficial com foto e o título, além dos comprovantes de votação, de justificativa e de recolhimento da multa ou dispensa da multa. Quem quiser verificar se tem pendência com a justiça eleitoral pode consultar as listas que estão disponíveis nos cartórios eleitorais. Nenhum tipo de notificação, seja por correspondência ou por e-mail, será enviada pelas autoridades. Uma audiência pública foi realizada nesta terça-feira na Assembleia Legislativa do Pará, aqui em Belém, para discutir os recentes aumentos na conta de energia elétrica no Estado. Uma comissão de estudo foi montada para analisar documentos, ouvir especialistas e formular sugestões para a diminuição da conta de energia no Pará. A comissão tem prazo de 120 dias para apresentar propostas. A Secretaria Estadual de Educação do Pará divulgou a relação completa dos candidatos aprovados em segunda chamada no processo seletivo das escolas tecnológicas aqui do Pará. Os candidatos classificados na segunda chamada estão sendo convocados para ocupar as vagas não preenchidas na primeira seleção. As vagas da segunda chamada são provenientes de candidatos que não comprovaram informações declaradas no ato da inscrição ao processo seletivo e até mesmo não compareceram à escola para efetivar a matrícula. A partir de agora, os candidatos convocados na segunda chamada têm até a próxima sexta-feira, dia 13, para efetuar a matrícula nas escolas onde pretendem fazer o curso técnico. Caso não profidencie a matrícula dentro do prazo, o candidato perderá a vaga. A relação dos aprovados pode ser encontrada no site www.seduc.pa.gov.br As aulas nas escolas da Rede de Educação Tecnológica do Pará começarão no dia 16 de março. De acordo com o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, no caso de cobrança de débitos, o consumidor não deve ser exposto a situações constrangedoras ou ameaças. Na nossa entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas vai falar sobre os direitos dos devedores. Quem conversa com ele é Larissa Cristino. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. Esse é um tema muito frequente na rotina de várias pessoas. Por isso, você pode participar da nossa entrevista. Basta ligar para a gente através do 4006-9211. O doutor Paulo Barradas está aqui com a gente para tirar todas as dúvidas. Doutor Paulo, inicialmente, é importante a gente esclarecer logo de fato. O Código de Defesa do Consumidor, o que ele diz a respeito dessa cobrança de dívidas? O Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor em todas as circunstâncias. Na cobrança de dívida, por exemplo, o fornecedor tem meios judiciais de cobrar. Até porque foi ele que concedeu o crédito. A concessão do crédito não é algo assim fácil. Existe toda uma análise de crédito. O consumidor é obrigado, é convidado a apresentar uma série de documentos, uma série de garantias, provar seus rendimentos, provar se tem bens, se não tem. Ora, então antes de conceder o crédito, o fornecedor lá fez toda uma análise do consumidor e resolveu dar o crédito. Ele não pode, então, depois ficar pressionando o consumidor devedor. Até porque dever é um direito também do consumidor. Tanto que nos contratos existe lá que em caso de inadimplemento, de não pagamento, caberá multa, caberá juros. Ou seja, existe a possibilidade da dívida. A dívida não é crime. Quem deve não está cometendo crime algum. Não existe esse crime no Brasil. A gente não pode ser preso por dívida. Já vi, inclusive, casos de empresas grandes que ligam ameaçando as pessoas de prisão. Isto é mentira. Isto é uma conduta ilegal e que, inclusive, configura crime. Configura que, dependendo da situação, pode configurar o crime de constrangimento ilegal, pode configurar o crime de ameaça ou de qualquer outra situação à margem da lei. O consumidor, então, ele não pode ser, na cobrança de dívidas, exposto. Sua família não pode ser exposta. Seu nome, sua imagem não pode ser exposta. Existem meios do fornecedor e buscar esta cobrança em juízo, que não oprimindo ou massacrando, magoando, danificando moralmente o consumidor. Os fatos mais corriqueiros referem-se, por exemplo, a ligações, né? A gente sabe que a pessoa deve o financiamento, por exemplo, e eles ligam o tempo inteiro. Ligam para a residência, ligam para o trabalho. Isso é legal? Olha, a situação legal do fornecedor é mandar um discreto, uma discreta, normalmente, um e-mail, ou, então, uma correspondência escrita, dizendo, lembramos que, de tal, passado, você deveria ter pago tanto. Se você esqueceu, estamos lembrando na oportunidade, se já pagou, desconsidere. E só. Ficar ligando insistentemente, ficar procurando. Inclusive, tem algumas cobranças, alguns cobradores que chegam a dizer, não, nós estamos ligando insistentemente porque é norma da casa. A norma da casa não pode ser ilegal e estar ferindo a lei. A empresa que tem esse tipo de norma e faz esse tipo de cobrança, ela está sujeita a indenizar o consumidor devedor porque ela está criando constrangimentos não amparados pela lei, constrangimentos ilegais. Então, não é legal que o consumidor fique sendo o tempo todo coagido a imediatamente empurrar o seu crédito, o seu débito, porque o consumidor, ele sabe o que é que ele gasta e o que é que ele ganha, o que é que é prioridade e o que não é. Paulo, quais são as normas legais para se fazer uma cobrança desse tipo? Essa carta, a cobrança, ela consiste, bom, primeiro, quando existe uma concessão de crédito, o consumidor já sabe que ele tem que pagar naquele dia aquela quantia. Então, o ideal é que o consumidor pague. Só que nós temos contingências e, às vezes, nem sempre as nossas contingências são felizes. Às vezes, fatos infelizes marcam as nossas vidas e a gente precisa atrasar uma ou outra conta. E aí, cabe ao fornecedor lembrar que não foi pago naquele dia. Para que o consumidor, se tiver vontade, pague. Se não houver essa vontade manifesta, não pode o fornecedor ficar ligando, insistindo, ameaçando, mandando cobrador em casa. Ele faz o seguinte, ele ajuiza. Foi firmado um contrato para se gerar aquela dívida. Se não foi honrado o contrato, cabe ao fornecedor ajuizar e pedir que o juiz, então, providencie a execução daquele débito. Então, somente. E utilize das garantias, porque normalmente dívidas, principalmente as mais longas, tem garantia como fiadores, avalistas, enfim, notas promissórias, cheques. Execute o que tiver que executar, mas não fique pressionando de forma alguma. Uma pessoa, ela pode ser demitida ou não admitida em um local de trabalho em função de dívida? Não, de forma alguma. A pessoa ser demitida em virtude da dívida que ela tem é um constrangimento ilegal, é um assédio moral. E a pessoa não ser admitida também é absolutamente ilegal, é igualmente assédio. É ilegal a empresa, no momento da admissão, exigir comprovação de que o empregado, o futuro empregado, não tem dívidas. Ora, se ele está sendo, naquele momento, empregado, é porque ele estava desempregado. Então, nada mais natural que ele tenha dívidas. Isto não é crime, ele não pode, então, ser rejeitado por esse motivo, em hipótese alguma. Quais são as medidas cabíveis para tudo isso? Bom, se o consumidor passou por esse constrangimento, ele deve buscar, em primeiro lugar, na qualidade do consumidor, buscar a rede de proteção ao consumo. Inclusive, os PROCONs e o Judiciário, o Poder Judiciário. E, no caso do emprego, ele deve buscar, inclusive, a polícia, porque isso constitui crime. E aí, a conversa já se dá em uma outra esfera. Agora, doutor Paulo, existe sempre aquela ameaça de tomar o bem que a pessoa possuiu, já que ela está devendo. Isso é legal dentro do contrato que foi assinado? Se o contrato prevê essa situação, sim. Agora, a empresa não pode ir lá e tomar o contrato pela sua livre vontade. Ela tem que pedir ao juízo que o juízo determine o recolhimento daquele bem, a adjudicação daquele bem, em favor da empresa. Não é lícito a ninguém, nem aos credores, fazerem justiça pelas próprias mãos. Nós vivemos num Estado democrático de direito e isso só pode ser feito através do Poder Judiciário. Tá certo. Obrigada, doutor Paulo, pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. O doutor Paulo está com a gente aqui todas as quartas-feiras. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para a gente através do 4006-9211. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Paulo. Dados do Banco Central apontam que o Pará é o quinto Estado do país no número de ocorrências com cédulas falsas. Segundo a polícia, foram recolhidas cerca de 5.764 cédulas falsificadas no ano passado e este ano, mais de 1.600 já foram retidas. Em Belém, o principal alvo do golpe são os idosos. As cédulas de R$ 10 são o alvo mais comum de falsificação. O excesso de velocidade, estacionar em locais proibidos e falar ao celular são as principais causas de multas e acidentes na capital paraense. É grande o desrespeito de condutores de veículos no trânsito da capital paraense. Ultrapassagem indevida e falta de sinalização, por exemplo, acarretam multas. O excesso de velocidade, estacionamento em local proibido, avanço de sinal, uso de capacete e falar ao celular. O excesso de velocidade não apenas causa multa, como graves acidentes. A fiscalização dos órgãos de segurança no trânsito é de extrema importância, principalmente em vias com intenso fluxo de veículos. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que quanto maior a velocidade, menor as chances de sobrevivência de um pedestre, por exemplo, no caso de atropelamento, ou dos próprios passageiros do veículo, no caso de colisão. Sim, quanto maior a velocidade, os impactos são maiores, né? Até porque, por exemplo, o uso do cinto de segurança no banco de trás, que poucos usam ainda. Um acidente com 40 por hora, 50 por hora, o peso da pessoa é mescada por 20. Então ela é projetada para frente. Então ela pode até levar os dois condutores do banco da frente, que estão com o cinto, perderem a vida, porque aquela pessoa está sem o cinto. Para mudar essa realidade, são realizadas ações educativas. Nós estamos fazendo, nosso setor de educação hoje está com mais ou menos umas 20 pessoas, fazendo esse trabalho diuturnamente. Todos os eventos que nós estamos participando da prefeitura e do modo geral que nós somos convidados, nós levamos os nossos artes educadores. Além das nossas palestras educadores, agora nós temos o nosso grupo mais forte. São 10 agentes educadores, né? Nós criamos um projeto ou agente educador. O que são agentes que saíram da pista, que estão trabalhando exclusivamente na educação do trânsito. Mas nenhuma ação adianta se o condutor não souber ser gentil no trânsito. Tendo gentileza no trânsito, tendo essa educação, tendo paciência, isso no acidente de trânsito tem um percentual até muito grande, que às vezes o acidente é por besteira, simplesmente por rapidez, né? A pressa, o ato de chegar mais rápido. E o principal, o sinal amarelo é de advertência, não é para aceleração, é atenção, não é aceleração. E a gente como condutor, né? Costuma muito fazer isso, né? Acelerar para passar o mais rápido possível. E numa dessa você pode ter um acidente muito sério com vítima fatal. Pela segunda vez consecutiva, os donos de veículos deverão ganhar um novo prazo para adquirir o extintor de incêndio modelo ABC, que controla o fogo em diversos tipos de materiais. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o Conselho Nacional de Trânsito deve publicar uma nova resolução nos próximos dias, dando mais três meses para adequação. O último prazo estabelecido pela resolução para que os motoristas com carros fabricados até 2009 utilizassem o extintor veicular do tipo ABC, terminava no dia 1º de abril. O pedido para adiação desse prazo veio do próprio Ministério das Cidades. O novo prazo ainda não foi definido. Ele deve ser discutido durante a próxima reunião do CONTRAN, que acontecerá na próxima semana, em Brasília. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Encerra no próximo dia 20 o prazo para revisão cadastral do programa Bolsa Família referente a 2014. Aqui no Pará, 19.170 famílias não se recadastraram e estão com os recursos bloqueados. Os bloqueios representam 28% do total de 66.961 famílias que são beneficiárias do Bolsa Família. Em Belém, 1.557 não se recadastraram e em Ananindeua o total é de 1.641, o que corresponde a 29% dos benefícios. O Ministério do Desenvolvimento Social estima que em todo o Brasil, 300 mil famílias estão com os dados desatualizados há mais de dois anos e elas tiveram benefício bloqueado, precisam comparecer urgentemente nas prefeituras para regularizar a situação até o dia 20 de março. Toda a família beneficiária do programa precisa fazer a atualização dos seus dados a cada dois anos, o que garante que o benefício seja pago a quem mais precisa. As famílias que não fizerem a revisão até o dia 20 de março terão o benefício cancelado definitivamente a partir do pagamento do mês de abril. Equipes de educação no trânsito e fiscalização do DETRAN Pará realizam de hoje até o dia 25 ações educativas e de prevenção de acidentes na Avenida Augusto Montenegro sempre pela manhã com o objetivo de orientar pedestres e condutores. A fiscalização acontece próximo ao shopping que fica na rodovia e em frente à escola Raimundo Viana. E você acompanha ainda nesta edição, mais de 8 mil novos casos de câncer são registrados anualmente no Pará. Conheça um pouco do período histórico de Belém que deu à capital paraense o título de cidade das mangueiras. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de saúde. No Brasil são estimados aproximadamente 580 mil novos casos de câncer por ano. Destes, 8.630 ocorrem aqui no Pará. E para discutir o controle do câncer no estado, diversos profissionais da saúde participam da semana de um encontro em Belém. Profissionais de saúde de todo o Pará participam do encontro. Além de conhecer informações atuais sobre câncer, como fatores de risco, tratamento e incidência, eles expõem os desafios da doença na região amazônica. A cultura faz com que ocorra diferença. O conhecimento faz com que ocorra uma diferença. O fator econômico, o fator social, todos esses são fatores que facilitam o melhor conhecimento, uma melhor aplicação do conhecimento e aqueles que têm uma dificuldade muito grande de levar a prevenção como caminho mais eficaz no controle do câncer. No Pará, são estimados por ano 8.630 novos casos de câncer. Segundo dados do registro hospitalar do Hospital Ofiloiola, de 2004 a 2008, foram tratados 11.627 casos no hospital. Há somente 10 anos, o Ofiloiola deixou de ser o único a tratar o câncer no estado do Pará. Atualmente, o Pará dispõe de três instituições que atendem a pacientes com câncer. O Hospital Ofiloiola, considerado um centro de referência de alta complexidade em oncologia. O Hospital João de Barros Barreto e o Hospital Regional do Baixo Amazonas, considerados unidades de alta complexidade em oncologia. Também estão em fase de implementação o Hospital Oncológico Infantil e o Hospital Regional de Tucuruí. A ideia é oferecer o serviço em todas as regiões do estado, evitando que pacientes se desloquem para a capital Belém para fazer tratamento. Por isso, um dos pontos do encontro é a implementação da rede de controle ao câncer. O objetivo é integrar essa rede desde a atenção primária, justamente com acesso aos serviços de saúde nas unidades básicas de saúde, nas suas respectivas prefeituras, para que as pessoas possam ter acesso a esses exames preventivos. E, se for o caso de suspeita, fazer uma biópsia. Posteriormente, é encaminhado para a rede de média complexidade. Então, é feita toda essa referência para essas unidades especializadas e, no caso, no interior do estado, nos hospitais regionais, para fazer esse diagnóstico precoce. E, assim que esse diagnóstico for, infelizmente, confirmado, esse paciente ser o mais rápido possível encaminhado para o acesso ao tratamento nas unidades especializadas de alta complexidade. Os candidatos aprovados na lista de repescagem do processo seletivo 2015 e na terceira chamada do SISU que tiveram os nomes divulgados pela UFPA nesta semana devem ficar atentos para a data e local de entrega da documentação. A Universidade convoca os selecionados a comparecerem com toda a sua documentação na instituição para efetivar a matrícula. Todas as informações podem ser acessadas no site www.fpa.br.siac Os candidatos cotistas devem comparecer com os seguintes documentos CPF, carteira de identidade, prova de que está em dia com as obrigações eleitorais e militares, histórico escolar, comprovante de residência, uma foto 3x4 e cadastro acadêmico que está disponível no site www.coc.fpa.br A entrega de documentos deverá ser realizada no Instituto de Ciências Jurídicas na cidade universitária professor José Silveira Neto, também nos horários estabelecidos no edital. Os candidatos do SCAMP do interior devem enviar sua documentação em arquivo único através do e-mail derca.ufpa.br até as 16h do dia 12 de março. E a Universidade do Estado do Pará abriu inscrições para a seleção pública do Programa de Apoio Socio-Econômico. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, após a inscrição online, o candidato deve entregar até o dia 7 de abril na sede do seu campus da UEPA um envelope lacrado e identificado com a cópia do formulário de inscrição e a documentação comprobatória. Para participar do processo de bolsas de incentivo da UEPA, o aluno deve estar regularmente matriculado na instituição e cursando um dos cursos de graduação. Ele não deve ter nenhum vínculo empregatício formal ou informal. E em sua família, a renda bruta per capita por mês não deve ultrapassar de um salário mínimo e meio. A confirmação das inscrições serão divulgadas até o dia 10 de abril. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E as inscrições iniciaram ontem e seguem até o dia 3 de abril no site www.epa.br. E ainda falando de ensino superior, calouros e veteranos da turma de engenharia florestal da UFPA de Altamira, no sudoeste do Pará, participaram de um trote solidário, uma campanha de doação de sangue. A reportagem é da equipe da TV Nazaré em Altamira. O trote de recepção dos calouros da UFPA foi solidário. Os calouros aderiram à campanha para ajudar a salvar vidas. Eles foram cedo para o Hemocentro de Altamira doar sangue. Nós sabemos que tem uma carência de bolsa de sangue aqui na região, então tivemos a ideia de trazer nossos calouros para realizar essa campanha, porque sabemos a importância de ajudar o próximo. e essa é a segunda vez que a gente está fazendo essa campanha e durante o ano letivo a gente procura promover essa campanha com os outros discentes. O calouro do curso de engenharia florestal Jefferson Dias, de 17 anos, doou sangue e ressaltou a importância desse tipo de ação. Eu acho muito importante porque a gente ajuda as pessoas que precisam do sangue, né? Isso aqui não é nada demais para mim. Uma forma boa de entrar aí na universidade. Sim, sim. É o trote solidário bem bacana. O calouro Paulinho também doou sangue pela primeira vez e afirmou que esse tipo de trote estimula o aluno desde o começo da vida acadêmica a ser mais humanitário. A universidade é onde muda tudo, né? A pessoa tem novas perspectivas e uma delas é ajudar a comunidade, é ajudar um dos princípios da faculdade é transformar o mundo, transformar o mundo para melhor. E essa iniciativa de hoje é um dos princípios que a gente está começando hoje, né? Um trote diferente que vai ajudar muita gente, né? É, que não vai matar ninguém, né? Vai ajudar as vidas. Para a coordenação do Emopa, em Altamira, a doação foi bem-vinda. Muita alegria e satisfação, né? Principalmente que o nosso estoque, como sempre, né? Nós vimos com vocês através da mídia, né? Informar que o nosso estoque sempre continua baixo, né? Então, é uma satisfação enorme estarmos aqui com esses calores. De acordo com a estudante e presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Florestal, a recepção dos novos calouros com o trote do bem é uma forma de incentivar doações futuras. Está deixando como tradição na nossa faculdade esse trote e também o ecológico que vai ser realizado na sexta-feira com os nossos licentes. A Escola de Artes Hermes Bemergui de Santarém, no oeste do Pará, continua com as inscrições abertas para oficinas nas áreas de teatro, artes plásticas e música. Ao todo, serão disponibilizadas 380 vagas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de março, de 8 da manhã às 5 da tarde, na sede da escola, localizada na Avenida Hortência, com Alameda 3, no bairro Jardim Santarém. Meninas de 9 a 11 anos aqui no Pará já podem tomar a vacina contra o vírus HPV. Mais de 250 mil meninas devem ser imunizadas no Estado. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar cerca de 5 milhões de meninas em todo o país, junto com um grupo de adolescentes de 11 a 13 anos vacinadas no ano passado. A meta é vacinar 80% do público-alvo. A novidade para este ano é a inclusão de mais de 33 mil mulheres de 9 a 26 anos que vivem com HIV. A vacina está disponível desde o início de março nas 33 mil salas de vacinação. Para este ano, o Ministério da Saúde recomenda aos estados e municípios que façam parcerias com as escolas públicas e privadas, repetindo a estratégia adotada na primeira dose da vacina, quando 100% do público estimado foi vacinado. Uma campanha alusiva ao aniversário da Biblioteca Artur Viana em Belém está arrecadando livros infantis e gibis que deverão ser doados para as escolas municipais e instituições comunitárias. Carolina Guimarães tem mais informações. Os interessados em fazer uma doação devem procurar os postos de arrecadação que são a própria Biblioteca Artur Viana ou então o Núcleo de Oficinas do Curro Velho que fica no bairro do Telégrafo a Casa da Linguagem que fica na Avenida Nazaré e também a Casa das Artes que é o Antigo Iape e fica ao lado da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. De acordo com o Centur essas arrecadações devem acontecer seis vezes ao ano e essa campanha em particular encerra no dia 14 de março. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Belém é conhecida como a Cidade das Mangueiras e as árvores amenizam o clima fornecem alimento e enfeitam as ruas da capital paraense. Nesta reportagem especial saiba como elas chegaram a Belém e se constituíram como uma das identidades da cidade. A sombra de suas folhas e galhos caminham milhares de pessoas todos os dias e como se já não bastasse elas se enraizaram e fazem parte da identidade da capital paraense. Hoje não há como pensar Belém sem falar a Cidade das Mangueiras. Mas até aqui elas traçaram um longo caminho. Saíram da Ásia no século XVI período das grandes navegações até chegarem à América. Uma dessas versões é a dos padres jesuítas que haviam plantado esse tipo específico de mangueira que vai crescer até mais ou menos 8 metros nas suas fazendas. O outro momento que eu acho que é bastante interessante é de um arquiteto que é muito celebrado que é o Antônio Lande que também é naturalista. E ele vai plantar e vai trazer essa mangueira não dos arredores de Belém mas para o centro para fazer um processo de arborização. As mangueiras são apenas uma das muitas espécies de árvores frutíferas que chegaram por essas bandas e o título Cidade das Mangueiras não nasceu das bocas dos belemenses. No final do século XIX os viajantes se espantaram ao ver uma cidade tão arborizada e passaram a chamar Belém de Cidade das Mangueiras. O apelido pegou. No final do século XIX através do intendente Antônio Lemos essa plantação foi mais extensa. Nós estamos aqui na antiga 15 de agosto hoje Presidente Vargas e ela é toda coberta de mangueira. Mas a primeira área não é aqui na Presidente Vargas é na Avenida Nazaré. Foi aqui na Avenida Nazaré que começou a primeira plantação de mangueiras. Uma das versões aceitas por historiadores é de que ela começou por causa do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Como era tarde com o tempo quente as árvores foram plantadas para proteger os romeiros. Eu acho que essas mangueiras elas fazem parte de uma identidade para essa. De uma identidade de quem mora em Belém do Pará. Embora as árvores não sejam natural só sejam natural da Amazônia. Essas árvores são originárias da Ásia em especial de uma região do Ceilão. Um título abraçado pelos belemenses que falam com orgulho de suas mangueiras. Ah, eu acho a beleza de Belém cartão postal. Eu acho que tiraria a beleza se tirassem as mangueiras. A sombra é a coisa mais linda que nós temos aqui. A beleza está na sombra, no fruto, no tamanho. São cerca de 8 metros de altura e olha que elas ainda são pequenas aqui. As mangueiras alcançam 40 metros. Em Belém a disposição delas nas ruas formam túneis exuberantes. Seu Paulo é taxista há 30 anos. As mangas que tanto servem de alimentos já causaram alguns aborrecimentos a ele, mínimos diante dos benefícios. Se me perguntasse se teria que tirar as árvores ou não, é claro que eu diria que não. Além da beleza, sombra e é uma cultural de Belém, né? E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música Música Música